Você não quer nadar comigo, só eu fui bobo de não perceber Você dá mais valor aos seus amigos, e nem se pode se me faz sofrer Não, não quero mais desculpas, e nem estoura pra me consolar É bem melhor cada um cuidar da sua vida, sem ninguém pra se preocupar Eu cansei, que sempre tem que ir te procurar, eu te liguei Pra saber onde você vai estar, mas eu notei Que você desliga o seu celular, não sei porquê Eu recebo a gente não se encontrar, mas tudo bem A sua hora vai chegar de encontrar alguém Que te coloque em meu lugar, é que eu fui seu refém Mas nunca é tarde pra acordar e perceber que não tem nada a ver Porque você não corresponde todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua, mas acabou Fico feliz, você não quis, por consequência foi o melhor pra nós dois Porque você não corresponde todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua, mas acabou Fico feliz, você não quis, por consequência foi o melhor pra nós dois Eu cansei, que sempre tem que ir te procurar, eu te liguei Pra saber onde você vai estar, mas eu notei Que você desliga o seu celular, não sei porquê Deve ser pra gente não se encontrar, mas tudo bem A sua hora vai chegar de encontrar alguém Que te coloque em meu lugar, é que eu fui seu refém Mas nunca é tarde pra acordar e perceber que não tem nada a ver Porque você não corresponde todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua, mas acabou Fico feliz, você não quis, por consequência foi o melhor pra nós dois Porque você não corresponde todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua, mas acabou Fico feliz, você não quis, por consequência foi o melhor pra nós dois Que você não chegou, e quando tem todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua Ah, ah, ah